O Coração Me Coloco a Prova pra Mostrar, não faço nem tomo Pode ser, claro, de ver o que vier o coração Me Coloco a Prova pra Mostrar, não faço nem tomo Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouço os sinos anunciam Na dúvida a verdade aparece, morrendo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece, rolando escombros Carrega nos ombros o que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender, nunca disposto a perder Tem estilo fel antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos ao se darem as mãos Corrente positiva, frente inconformista Pare os aliados sem pegar atalho Gostando ou não, gostando ou não Pode ser, claro, de ver o que vier o coração Me Coloco a Prova pra Mostrar, não faço nem tomo Pode ser, claro, de ver o que vier o coração Me Coloco a Prova pra Mostrar, não faço nem tomo Vivemos num pavio, em processo de carburação Motivo pra manter a plena atenção Ácido na sinopse da nossa condição Brasil, ainda aguardo o grito de libertação Nada vem em vão, tudo vira inspiração Para uma nova geração Quem sabe, romper as amarras da irrealidade Marchando de mãos dadas, chega de mãos atadas Põe minha mão no fogo para os pureza que tão na mata Rimas improvisadas servem como carvão Pra manter a chama acesa da revolução Sozinho sou semente, contigo somos caule Com eles somos galhos e assim seremos árvores Sozinho sou semente, contigo somos caule Com eles somos galhos e assim seremos árvores Pode ser, claro, de ver o que vier o coração Me Coloco a Prova pra Mostrar, não faço nem tomo Pode ser, claro, de ver o que vier o coração Me Coloco a Prova pra Mostrar, não faço nem tomo Pega em movimento, pega em movimento, pega em movimento Pega em movimento, pega em movimento Me Coloco a Prova pra Mostrar, não faço nem tomo Pega em movimento, pega em movimento, pega em movimento, pega em movimento... Me Coloco a Prova pra Mostrar, não learn, não faço nem tomo Não faço nem tomo Pode ser claro de ver O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nenhum ponto Pode ser claro de ver O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nenhum ponto Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida Ouço os sinos anunciam Na dúvida a verdade aparece Morrendo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Rolando escombros Carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Tem estilo fel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos Ao se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Pare os aliados Sem pegar atalho Costando ou não Costando ou não Eu sei Pode ser claro de ver O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nenhum ponto Pode ser claro de ver O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nenhum ponto Vivemos num pavio Um processo de carburação Motivo pra manter A plena atenção Acido na sinopse da nossa condição Brasil Ainda guardo o grito de libertação Nada vem em vão Tudo vira inspiração Para uma nova geração Quem sabe Romper as amarras da irrealidade Marchando de mãos dadas Chega de mãos atadas Põe minha mão no fogo Para os pureza que tão na mata Rimas improvisadas servem como carvão Pra manter a chama acesa da revolução Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Pode ser claro de ver O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nenhum ponto Pode ser claro de ver O que vier o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nenhum ponto Me coloco a prova pra mostrar Não faço nenhum ponto Grito e filha Ah, 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 ah Me coloco a prova pra mostrar Não faço nenhum ponto Vou proberar